Leiria Estádio a puxar, bandeiras no ar Todos juntos a cantar Queremos ganhar, queremos vibrar Vamos, vamos lá marcar Ninguém vai perder a fé Nem deixar de acreditar Ninguém vai arredar fé Eu sei Que o golo da vitória vai chegar Vamos união, bandeira na mão Todos a cantar Leiria Todos juntos de alegria Só queremos ganhar Vamos união, de alma e coração Procurar a nossa glória Todos juntos na vitória Leiria Leiria Estádio a puxar, bandeiras no ar Todos juntos a cantar Todos juntos a cantar Queremos ganhar, queremos vibrar Vamos, vamos lá marcar Ninguém vai perder a fé Ninguém vai perder a fé Vamos união, vamos lá marcar Vamos união, de alma e coração Alegria 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 Só queremos ganhar Alegria Vamos união, bandeira na mão Todos a cantar Leiria Todos juntos de alegria Deveria Só queremos ganhar Amém